Essa é a grota de Angico, famosa por tradição Onde se deu o massacre do bando de Lampião Foi o começo do fim do cagaço no sertão O famoso capitão, filho de Serra Toiada Por inveja, intriga e ódio, teve a história marcada Fez sua vida de sangue e aqui terminou sem nada Boa tarde aí de algum lugar na tríplice fronteira Entre os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia Expedição Sertões 2021 saiu hoje cedo da cidade de Paulo Afonso E estamos seguindo aí em direção a Canindé de São Francisco Que faz divisa aí de estado, né? Entre Sergipe e Alagoas Uma cidade de Piranhas Onde a gente vai montar aí mais duas noites de base Para conhecer os cânions do Rio São Francisco E também vamos visitar o local Onde houve a emboscada Que ocasionou a morte de Lampião Aqui na região de Canindé de São Francisco e Piranhas Virgolino foi um cabra desse mito Bandoleiro nordestinho das caatingas do sertão Esse é o nome desse Brasil esquecido Virgolino Ferreira ou fogo Lampião Onde o rei do cangaço do sertão Estamos aqui na cidade histórica de Piranhas E viemos hoje conhecer alguns pontos aqui, né? E um deles é esse mirante aqui Que tem uma baita escadaria Então a gente está subindo Para ver como é que é a vista de cima panorâmica Da cidade histórica de Piranhas Aqui em Alagoas Serra Talhada Onde foi nascido Até vinte anos trabalhou com má tensão Perdeu seu pai no confronto com a polícia No interior mais seco e mais pobre da nação Tocaiaram o pai de Lampião Plantaram ódio dentro do seu coração E mataram o pai de Lampião Plantaram ódio dentro do seu coração Corregança se tornou bandido E entrou para o cangaço com mais dois irmãos Senhor Ferreira não quis mais o comando E entregou a liderança do bando em sua mão A ferro e fogo Bom dia aí de Canindé do São Francisco Esse aí sobreviveu Estamos aqui na lancha Embarcando para a reta final da parte de Lampião Aqui na região de Piranhas E Canindé de São Francisco A gente está indo hoje visitar aí O local onde aconteceu a emboscada aí Para o bando de cangaceiros Onde Lampião estava junto E nessa data aí 28 de julho Hoje são 26, não é isso? Hoje é dia 26, a gente está a dois dias aí do aniversário Da morte de Lampião Então a gente vai conhecer lá o lugar Onde ele foi morto Pelas volantes A gente está aqui numa prainha No Rio São Francisco Colado aqui na Na represa de Xinguó E a gente está com o nosso amigo Buda aqui Barqueiro Nosso guia E vamos seguir aí 25 minutos aproximadamente Pelo Rio São Francisco Até o local onde a gente inicia uma trilha Até o Angico Que é o local onde Lampião faleceu Vamos nessa Aqui é um córrego temporário Na época que Lampião estava Isso aqui era mais plano Tinha como ele ficar à vontade E fazer suas próprias tendas Esse córrego Ele já saiu com bastante água Já teve várias erosões Por isso que hoje ele está desse jeito Mas na época Tinha como ele ficar à vontade E fazer suas todas Que era a proteção Que ele utilizava na época Quem não ama a cor morena Morre cego e não vê nada Morre cego e não vê nada Oh, e a garça vai voando Pro lado do tabuleiro Vai voando e dizendo Lampião chegou aqui no dia 23 de julho do ano De 1938 Quando foi no dia 25 de julho do ano De 1938 Chegou o grupo do Zé Sereno Com mais 20 candaceiros Que formou o total de 35 candaceiros E Lampião ficou na espera Que Curisco chegasse do estado de Alagoas Para os dois seguirem viagem Mas no dia que ele estava esperando Curisco ele não chega Ele resolve esperar mais dias Aqui ele ficou à vontade Porque ele tinha a proteção do coiteiro Pedro de Cânido Duval de Cânido E Manuel Félix Não só dos coiteiros Como também do interventor do estado Que naquela época Era um líder de cabalho Ele achava que a zona do estado Pernambuco, Bahia e Alagoas Não ia tentar invadir o estado de Sergipe Por isso que eles ficaram Bastante à vontade aqui Mas para vocês verem Esse ponto não é um ponto ideal Para Lampião ficar Porque é um ponto baixo Mas ele se viu tão protegido Que acabou ficando Mas seu companheiro Curisco Ele não quis ficar aqui Que ele achava esse lugar inseguro O Curisco sempre dizia Que o coite de Angico Como se fosse uma cova de defunto E para eles era bastante arriscado Porque essa não era a primeira vez Que ele estava na grota Essa já era a terceira vez Ele já conhecia o local Eu não pensei que eu tão criança Na flor da infância Ainda te vejo em braços de outro Ainda te vejo em braços de outro Arrependida chorando por mim Ela chegou bem juntinho a mim Ela pediu meu coração Eu dei Meu peito ardia E nosso amor queimava Banhado em lágrimas A seus pés Quando ele vê seus mantimentos Quando ele vê seus mantimentos Manda seu coiteiro Pedro de Cânido E na cidade de Piranhas Comprar O seu coiteiro Vai para a cidade Chega no meio da feira livre Começa a comprar os mantimentos E chama a atenção da população Que ele era um coiteiro Comerciante Só tinha condições De comprar de quilo Nesse dia Ele comprou de sacos E mais sacos A população Foi ficando com medo Que conhecia ele E sabia o tamanho Da família dele Que era pequena Mas não sabia o motivo De tanta alimentação Pedro Ele tem um vizinho Que se chama Joca Bernardes Esse Joca Bernardes Também era um dos coiteiros Só que ele era Coiteiro de Curiça Eu não pensei Que eu tão criança Na flor da infância Pade ser assim Ainda me vejo Em braços de outro Arrependida Chorando por mim Como ele já tinha intriga Com Pedro Ele viu o movimento dele Foi na delegacia De Piranhas Falou para o sargento Aniceto Rodrigues Que ele apertasse Pedro Que ele sabia Que não estava Lampião O sargento Vai pro meio da feira Ver o movimento Da população Desde a população Que não se preocupasse Que é atrás de Lampião Em Canapia, Lagoas Ele só falou isso Porque sabia Que ele estava na feira E ouvia falar Para Lampião Aconteceu no dia 27 De julho De 1938 Um dia de quarta Quando foi na quarta tarde Pedro traz os mantimentos E diz a Lampião Que ele pudesse Ficar à vontade E a Zolantina Traz ele em canapia Como ele já sentia Bastante à vontade aqui Ele já estava Na espera de Curisco Começou a beber A jogar A dançar A liberar os cangaceiros Que estavam de centinelas Para fazer parte da farra E ficaram bastante à vontade Eu me chamo Virgulino Por alcunha Lampião Sou cangaceiro afamado De todo alto sertão Não temo meu inimigo E não fujo do perigo Dando de arma na mão A chupeta que carrego É o rica cartucheira O leite é balado e chuva Muito veloz e certeira Quem se julga pedra rocha Venha ver se aguenta Nesse ponto aqui A gente deu uma parada Com o nosso barco Deixou nossos equipamentos lá E pegamos uma canoa A remo Para conhecer A gruta do talhado Então a gente está aqui Nesse quênio bem mais estreito Que as lanchas não tem acesso É um lugar Bem tranquilo Silencioso E bem fechado Por isso que a gente tem que vir Com uma canoa A remo Meu mano Antônio Ferreira Cai na luta sem receio Defino por sua vez Não teme combate feio Gosta de fazer zoada Mas a sombra macacaba Quando cai no tirodeio Eu Antônio e Livino Andamos pelo sertão Soldado que enfrenta nós Dá frio no coração Porque já sabe que corre Se for teimoso Morre e vai morar Dentro do chão Pra minha infelicidade Entrei nessa triste vida Não gosto nem de contar A minha história sentida A desgraça enche meu rosto Em minha alma O desgosto O meu peito é uma ferida Quando me lembro Os senhores Do meu tempo De inocente Que brincava Nos cerrados Mas enquanto isso O sargento já tinha Mandado um telegram Para o tenente De Amzeira Que estava em Pedras Que hoje A cidade é o Miro Gouveia Dizendo que ele vinha Acho que o boi Já estava no pasto O boi que ele falava Era o Lampião E o pasto Era o coito Que estava próximo Naquela época Ele se comunicava Pelo código Como o tenente Já sabia Que era Lampião Chamou o aspirante Francisco Ferreira Os dois saíram Da cidade de Pedras Se encontraram com o sargento Anaceto Rodrigues No Riacho Que hoje fica Na Divisador Lidago do Casado Cidade Piranhas Desceram para a cidade Piranhas Pegaram três embarcações Pequenas Naquela época As embarcações Eram movida a vela Desceram a margem Do Velho Chico Tive também meus amores Cultivei minha paixão Amei uma flor mimosa Filha aqui do meu sertão Sonhei em gozar a vida Vem junto a prenda querida A quem tem meu coração Quando pensei que podia O caso tava sem jeito Vou dar trabalho ao governo Enfrentado e peito a peito Troca bala sem receio Se morrer num tiro Deio sei que morro satisfeito Nunca pensei que na vida Fosse preciso brigar Apesar de ter intrigas Gostava de trabalhar Mas hoje sou cangaceio Enfrentarei um parceiro Até alguém me matar Ao chegar na fazenda do rei manso Eles começaram a apertar Pedro Perguntando onde ele estava Só que ele não respondia Depois daí eles começaram A torturando ele Cada pergunta que eles faziam Se o Pedro não respondia Ele levantava uma unha com o punhal Começou a fazer isso Passou do tempo O Pedro não aguentar E dizer que Lampião Estava na sua fazenda As dicas Aí a Zolante segue para cá Se eu soubesse que eu chorando Em pato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Que não te davam passagem Cabelos pretos anelados Eles levaram em torno de quatro a cinco horas Na quarta-feira, dez horas da noite Naquela época não existia trilha Eles que fizeram E também eles traziam três metralhadoras Duas Royal e uma Begna Essas metralhadoras vinha da Primeira Guerra Mundial Que naquela época Getúlio Vargas Queria o fim de lantura Vai voando Pro lado do tabuleiro Vai voando e dizendo Que meu amor é banduleiro Chegamos aqui no restaurante Anjico As margem do Rio São Francisco A partir daqui a nossa lancha Fica por aqui estacionada E a gente vai iniciar aí uma trilha Até o local Onde houve esse confronto aí Que ocasionou a morte de Lampião Que não te davam passagem Que não te davam passagem Cabelos pretos anelados Olhos castanhos delicados Quem não amar com morena Começamos a trilha aqui Que vai nos levar A Grota do Anjico Onde aconteceu o episódio Um confronto com as forças Volantes Que ocasionou a morte de Lampião Então a gente começou aqui Uma trilha de aproximadamente 680 metros Saindo aqui das margens do Rio E seguindo até o local Onde no dia 28 de julho De 1938 Lampião Acabou falecendo aí Nesse confronto Madrugada em Angico Na Caatinga do Sertão Cangaceiro de Maria Vá de incesto do Mão Esse local aqui tem 90 metros De altitude Ao nível do mar É conhecido como Alto das Perdidas Ou Alto das Umburanas Esse local foi o local Onde aconteceu a divisão da Zolante A Zolante Elasinha era o 48 componente Três comandava Um era o Tenente João Bezerra O segundo Era o Sargento Aniceto Rodrigues E o terceiro Era o aspirante Francisco Ferreira de Mello O Tenente Seguiu em tempo O Sargento Foi a direita E o aspirante Foi a esquerda Só que na hora Na hora de combater O Bando Lampião Dizem que o Sargento Aniceto Rodrigues se perdeu no mato Outros dizem que ele teve medo Não quis combater Na grota Tinha 35 cangaceiros Fugiram 24 Na área que o Sargento Aniceto Rodrigues não trancou E morreram 11 Com Lampião E Maria Bonita Desses 35 cangaceiros Que tinha na grota 5 eram mulheres Só morreu Maria Bonita E a Nedina Fugiu a cangaceira Silas Adília E a Dulce Estamos chegando aqui no local Onde tudo aconteceu Ficar às margens De um De um riacho Que agora Nesse momento aqui Tá seco Pelo Pelo Rato De um Só que eles não atacaram Mãe Lampião No mesmo dia Deixaram o dia amanhecer Que era a época de inverno Fazia bastante frio E fazia muita neblina Quando foi na quinta-feira Da 28 de julho De 1938 5 e 15 da manhã Lampião sai da sua tenda Manda seu cangaceiro amoroso No posto Amanduá Que fica a 100 metros Aqui da grota Pega um cantinho de água Esse cangaceiro Ao chegar lá Foi recebido Com o primeiro filho O cangaceiro Ainda consegue fugir Gritando que os macacos Os macacos Estavam se aproximando Lampião Ele escuta o movimento Mas ao sair Ele já começa a receber um tiro E cai na hora Maria Bonita recebe Outro tiro no ombro E outro na virilha Só que ela não morreu Depois de aí Os nove cangaceiros Que não conseguiram fugir Foram mortos 20 anos de reinado Morreu sem direito A briga Francisco Ferreira Ver que Maria Bonita Ainda estava viva Manda um dos seus policiais O Panta de Godói Pega seu facão Da marca Jacaré Que era o facão da época E degolar Maria Bonita Ainda viva O Panta acaba Degolando ela Ao degolar Maria Bonita viva Ele vê que Lampião Ainda estava um pouco Reagindo Acaba dando o último tiro Na sua cabeça Depois de aí De ter degolado Maria Bonita viva Eles tinham que ter Uma prova Que matou O rei do cangaceiro Como eles tinham Embarcações pequenas Não tinha como Levar os corpos Já que a cabeça De Maria Bonita Estava degolada Degolou a de Lampião Dos nove cangaceiros Colocaram dentro De lata de carozene Com cal E levaram para a cidade Piranhas Colocaram esse poste Na escadaria Do Palácio Dom Pedro II Que hoje é a atual Prefeitura Municipal De Piranhas E mostrou a população Que tenha matado O rei do cangaço Se eu soubesse que eu chorando Em pato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Que não te davam passagem Cabelos pretos anelados Olhos castanhos delicados Quem não amar cor morena Morre cego e não vê nada Morre cego e não vê nada Põe a caça Vai voando Pro lado do tabuleiro Vai voando e dizendo Que meu amor é bandoleiro Que meu amor é bandoleiro Se eu soubesse que eu chorando Em pato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Que não te davam passagem Cabelos pretos anelados Olhos castanhos delicados Quem não amar cor morena Morre cego e não vê nada Morre cego e não vê nada Morre cego e não vê nada Ó e a caça vai voando Pro lado do tabuleiro Vai voando e dizendo E meu amor é bandoleiro E meu amor é bandoleiro